Fala galera, tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks e trazendo pra vocês nesse vídeo aqui, o pessoal me pergunta muito Diego, como que você faz aquele rasgado que fica muito bonito nas notas aqui da região média, aguda, aquele roubo de voz como que você faz isso? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar de forma bem prática antes eu queria pedir pra vocês, quem quiser abençoar o nosso canal o nosso código QR Code vai estar no vídeo e o nosso Pix, o CPF aqui também então você pode estar mirando a sua câmera, abençoando o canal com qualquer valor vamos ao que interessa agora, que é a técnica, ok? lembrando, você não é obrigado a fazer nenhum tipo de pagamento então isso é de coração, quem sentir desejo de abençoar o canal pra que a gente possa estar fazendo mais vídeos como esse, de dicas e técnicas fiquem à vontade, ok? pessoal, vamos lá quando eu faço esse tipo de roubo que eu vou estar mostrando aqui agora vou dar uma palhinha aqui pra vocês entenderem viu que a nota tá rachando? o normal da nota, ela não seria desse jeito normal seria isso aqui, eu vou dar o Si aqui saindo normal sem a voz sem o roubo da voz, ó com a voz agora, o roubo da voz sem Diego, como que você tá fazendo isso? é uma pedaleira, é uma distorção? não, pessoal é, acalme o coração isso aqui eu tô, literalmente, aqui dentro do saxofone eu estou soprando e emitindo a pronúncia da voz uuuu e sopra no mesmo tempo vuuu isso vai fazer o que? aqui dentro eu tenho duas frequências que vai ser a frequência o som e o sopro a voz e o sopro, ok? que vai fazer esse efeito na nota, né? então quando eu vou tentar fazer perto da câmera vocês vão ver que é possível ouvir o som e a minha garganta aqui minha garganta, minha voz gritando uuuu ó uuuu uuuu vocês estão ouvindo? uuuu então é isso vocês tem que treinar não é ah não vou dizer que é fácil mas também não é impossível de fazer então se eu consigo com certeza você se dedicando você vai aprender eu lembro que pra me aprender isso aqui em casa você pensa bem eu no banheiro meu pai, minha mãe os familiares ninguém entendeu nada eu me tranquei no banheiro e lá dentro eu já vi de forma uuuu o problema do iniciante é que ele vem aqui uuuu quando vai juntar com o sopro ele na mesma hora ele para de fazer o uu pra soprar então esse é o problema porque se você para de cantar o uu uu o uu para então você tem você tem que aprender a soprar gritando uu 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 qualquer solo que vocês veem no Milton Guedes aquele tua boca que você vê quando ele entra no solo si sol sustenido ele já no sol sustenido ele dá um rocadão viu como é que só que isso aqui é o seguinte você também tem que saber dosar pra que você vai ficar na música toda fazendo isso você tem que nos momentos expressivos emocionantes da música você aplicar essa técnica então é isso aí muito treino dedicação que com certeza se eu conseguir e outras pessoas conseguiram você vai conseguir também ok então é isso aí pessoal quem quiser mais uma vez abençoar o canal vou deixar o QR Code que Deus abençoe seu lar a sua casa e a sua família e até o próximo vídeo galera não deixe de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos vídeos um abraço tchau